E os caras começaram a entender, falaram, pô, a creatina, ela melhora a captação periférica de glicose. Será que isso melhora o paciente que tem doença crônico-degenerativa não transmissível? O paciente começou a melhorar. Caraca, que louco, hein, meu? Então ele saiu do mundo da performance, do esporte, pra ir pro mundo mais de... Por isso que é uma das moléculas mais pesquisadas. Mas os caras não pararam por aí. Falaram, bom, se melhora a energia, vamos ver cognição? E ó, essa estuda é antiga, 2005, 2006. Eles pegaram um grupo de velhinhos, velhinho, velhinho, e fizeram uma prova, dois testes, na verdade, cognitivos, né? E pegaram a nota desses velhinhos. Começaram a suplementar a creatina, saturou de creatina, refizeram a prova. Deu maior. Aí eles falaram assim, estranho, pode ter sido que eles tenham aprendido a fazer a prova. Então vamos tirar a creatina? Tiraram a creatina, fez o achalti, refizeram a prova. A nota deu pior. Caraca. Aí eles falaram, bom, então vamos fazer a mesma coisa. Vamos colocar a creatina de novo e vamos ver como é que esses velhinhos sabem. Aumentaram a creatina, saturou, fizeram a prova. Nota aumentou. Deu melhor ainda. Que legal. Quer dizer, começaram a estudar o que é a creatina no declínio cognitivo. Ah, se eu tomar a creatina eu vou ficar mais inteligente? Calma. Não, lógico. Mas assim... Mas melhora. Mas ligado, mais ligado. Mas em situações... A saúde mental. Em situações de carência você tem um favorecimento. Agora o que é o mais interessante? Ah, em que situação é mais comum na situação atual? Se a gente fosse pegar hoje, né? O que todo mundo reclama que mora numa cidade grande e que tem que acordar cedo e que acaba dormindo tarde e que é barulhento? Dorme mal. Dorme mal, né? Começaram a estudar a creatina em transtorno de sono. Pessoa que dorme mal. E aí a gente começou a perceber que uma das coisas que faz você melhorar um pouquinho, equilibrar o que é essa função, é creatina. Ela consegue melhorar o que é o sujeito que tem restrição de sono. Então é legal, né? Agora, você tem que sentar sua bunda na cadeira e você tem que estudar assuntos sem preconceito. Sem achar que... Ah, porque não sei o que... Quim, eu queria perguntar pra Mari. A creatina é tipo, assim, igual o whey tem sabor. Como é que funciona? Como que a creatina dá mais? Assim, normalmente, a gente... O produto mais vendido nosso é a creatina sem sabor, porque a creatina não tem sabor. Tá. Uma creatina boa. Pura. Pura, ela não tem sabor. Entendi. Então, você pode colocar na água... No suco. No suco, o que você tá tomando na água, eu coloco normalmente, eu tomo de manhã com Mas existe com sabor ou não? Da Max e da Probe, não. A gente não faz... Hoje, existem variações que a gente, inclusive, vai lançar. Por exemplo, a creatina em goma. Quando a pessoa vai viajar, coloca goma. Mais fácil de carregar. Mais fácil de carregar. Não é um pó branco que fica na mão. Isso. Pode dar um problema, né? Eu já parei várias vezes na... É mesmo? Sim. O quê? O caso é do potinho? É, é sempre. Tanto que quando a gente leva, a gente leva ele fechado, lacrado. Porque se tiver lacrado, ele... Aí eles não passam. Ah, tá. Mas se tiver aberto... Aí vai na maquininha lá pra ver o que é. Vai testar o líquido azul. Mas você já passou por isso, de testar? O quê? Eu já passei. Eu já passei mesmo. Eu já passei por isso e mais ainda. Os casal colombianos? Eu não trago... Eu não trago... Eu não trago eletrônico de viagem, assim, que eu acho besteira. Eu trago comida. Cara, eu gosto de farmácia e supermercado. Não, é sério. Farmácia eu também gosto. Eu fico três horas numa CVS, irmão. Tem coisa muito... É, tem muita coisa muito diferente. Farmácia é bom pra cacete. E eu e a minha filha mais nova, a gente é a mesma coisa. A gente adora uma farmácia pra ver bugiganga. E mercado, porque aí no mercado tem um monte de tempero. E eu lembro que teve um mês que eu fui parado. Eu trouxe uma creatina que eu tive a infeliz ideia, né? Tipo, não, eu levo ela fechada, tudo bem. Lacrada. Mas o animal resolveu trazer de volta. Quer dizer, deixa a creatina lá. Não vai ter esse problema. Puta, aí parou aqui. Ah, por que isso daí? Por que não? Não, tudo bem. Aí o fiscal me chamou e falou, mas o que é essa mala aqui? Você foi fazer mercado nos Estados Unidos? Tinha um monte de tempero. E na época, eu era uma pessoa pouco conhecida, né? E cara, o que que eu vou falar? Eu vou falar pra pessoa, o que que é isso? Não, isso daqui é assim, assim. Ele, é mesmo? Aí ele começou assim... Aí começou a ter dois fiscais, tem três. Quando eu tinha, acho que uns quatro, cinco fiscais ali. Começou a dar palestra. Aí ele falou assim, cara, vocês querem pegar pra vocês experimentarem? Ele falou, não, gente, não pode, pelo amor de Deus, não sei o quê. Eu falei, não, não sei, sacanagem. Vocês não vão encontrar isso no Brasil. Aí um olhou pro outro assim, falou, puta, não vai mesmo. Não vai ter outro doido que vai trazer esse negócio na mala. Você também se lascou, mano. Não, várias vezes, parada. Várias vezes. É porque a creatina, ela é branquinha. É porque é um pó branco. Eu paro por dois motivos, a creatina e o pré-treino. Eles param. É o pré-treino também. É, o pré-treino eles param. O whey normalmente não para, mas a creatina o pré-treino. Hoje a Max faz o quê pra tu me entender de suplemento? De suplemento. O whey protein, que é a nossa proteína, que é o produto mais vendido hoje, categoria. Chocolate branco pistache. Pronto. Chocolate maltado também é bom. Caraca, bicho. Então a gente faz proteína. Hoje no Brasil a proteína é o produto mais vendido. É o whey protein, o whey. O whey protein no Brasil e no mundo. É o produto mais vendido por quê? Você até encontra, né? As pessoas precisam consumir proteína. Não. Se a pessoa tiver uma alimentação, né, Muzi, que consegue suportar a quantidade proteica. Só que no nosso dia a dia isso é muito difícil, né? A gente gosta de carboidrato. Eu sou a pão. É, esse é o problema da nossa geração, né? Você é bobão, é? Você é bobão. Todos a gente vai correr pra poder dar... Você é bobão. Rebate. Não, é por isso que a gente fala... Mas o que você faz não é uma coisa completamente errada. A gente fala duas coisas, né? Que na verdade são expressões importadas dos Estados Unidos. A primeira é... Don't drink your carbs. Então não beba seus carboidratos. Coma seus carboidratos. Sim. Então, assim... Então não beba cerveja, viu, gente? Manere na cerveja. É. É um pão líquido. É que eu já fiz cerveja, né? Então a brincadeira lá entre os mestres cervejeiros é que a cerveja é um pão líquido. Mas é verdade. É um pão líquido, sim. Se a gente for ver o que é a origem da cerveja, aí você talvez possa me ensinar mais que eu. Porque quando eu estudei cerveja, a água era muito ruim. A água era podre. Uhum. E você não tinha comida pra todo mundo. Então o que as pessoas faziam? Elas faziam cerveja. Porque ao mesmo tempo que elas conseguiam beber, elas conseguiam se tornar alimentadas. Pra alimentar. Então se você vê alguns filmes de época que tentam retratar, você vê criança tomando cerveja também. E é esquisitíssimo. Mas por quê? Porque não tinha comida, cara. Mas dava sustância, né? Boa. Dava sustância. Dava sustância, né? Mas é muito a questão também da nossa geração, né? Assim, antes era um orgulho pros pais serem refrigerantes na mesa, gente. Sim. A casa que tinha refrigerante era um orgulho pros pais. A casa que não tinha... Pô, em casa agora não é em pó. Não tinha refrigerante. Não tinha suco de pozinho. Suco de pozinho. Opa, suco de pozinho. Bolacha. Olha, 12 litros de suco. Eu lembro quando minha mãe ia ao mercado, comprava uma quantidade de bolacha e falava assim, é pro mês inteiro. É isso. Né? Então assim, era um orgulho pra nossa geração consumir esse... A gente não tinha ideia... Era diferente. Que esse tipo de alimento, o quão prejudicial, né? Claro. Você pode ser, né? Se só consumir esse tipo de alimento. Mas aquela coisa mais absurda, antes era bonito fumar. Exatamente. Não, tá comercial, pô. Você sabe quem? Você sabe quem? Exatamente. Você sabe quem? Você sabe quem fazia... O cara tá dentro do carro, é. Agora imagina a nossa... Olha que absurdo, cara. Imagina a nossa questão. Falar pra uma mãe que é melhor o filho de 15 anos tomar whey creatina do que beber. Porque normalmente a mãe aceita que o filho bebe, mas não aceita que ele toma whey creatina. É verdade. Gente... É esse processo educacional que a gente precisa fazer. Que loucura, Mari. Biscoitinho recheado na nossa época era vitaminado. Vitaminado. É. Você tem que pegar a vitamina aí. Vitamina. É. Vem com fósforo, ferro, vitaminas, B12. Você fala, porra, comer esse biscoito aqui é uma vitamina. É. Vou virar o He-Man. Então o líder da Max é o Whey. É proteína, das duas marcas, tanto Max Titânio quanto Probiótico, do Brasil inteiro. Todas as fábricas vendem mais o Whey. O segundo é a creatina. E é engraçado como que esses estudos e a divulgação desses estudos, principalmente para os idosos na creatina, como que mudou a dinâmica comportamental de consumo no Brasil. Certo. Por exemplo, em lojas especializadas, em farmácias, em supermercados, no e-commerce, vende mais proteína. Em farmácia, o que vende mais é a creatina. É mesmo? Porque é onde o idoso compra. Na farmácia. Na farmácia. Ele não vai, né? É onde ele frequenta. Ele não vai em loja especializada. Ele não compra no e-commerce. No site. Então, o único canal que vende mais creatina no Brasil são as farmácias por conta dos idosos. É a loja de doce dos idosos, né? E o varejo de farmácia no Brasil faz um trabalho incrível de loja, tudo. É, o Brasil cresceu muito. Podia ser igual a farmácia gringa, né, Muzi? Mas estão ficando, viu? Estão ficando. Eu fui no outro dia e me assustei. Quase uma CVCzinha. Sim. CVS. Opa. E eu entrei e falei, que isso? Vendendo até... Você sabe que uma farmácia tem mais SKUs do que um supermercado. Oi, o que é? Em número de SKUs cadastrados, a farmácia tem mais que um supermercado. Produtos diferentes. Produtos diferentes. É mesmo? Cara, não faz ideia. Eu também não. Eles estão... Mas já, já fiquei com essa habilidade. Tendo uma farmácia outro dia, eu falei, ué... Então farmácia é creatina. Creatina. E agora tá entrando nessas questões de proteína também. Aí vocês têm o pré-treino. A gente tem o pré-treino. Tem as barras proteicas, que são snacks, né? Isso aí, pra mim, é um achado, cara. Porque resolve e ajuda muito. Só que o pessoal tem que aprender a usar barra proteica. Porque a barra proteica, ela tem que estar na mão. Então você tem que ter uma barra proteica na sua pasta. Você tem que ter uma barra proteica naquilo. Carregar com você. Exatamente. A barra proteica é aquilo. É melhor ter e usar do que não ter e precisar. Falhou, não levou uma alimentação. Em que situação vocês dizem isso? Tipo, a coxinha na rua porque eu tô com um pouco de fome. Exatamente. Então você precisa ter... Vai pra tarde, ele pega na pastinha dele. Ah, vou te dar, por exemplo, uma noção. Vamos pegar um dia que... A gente tem um compromisso e a Mari depois daqui. Certo. E provavelmente a gente não vai conseguir comer. Perfeito. E assim, também não dá tempo você parar, pedir... Fazer um prato, é. Aí você fala assim, pô, então leva uma marmita. Hoje um dia não dá porque a gente não tem nem onde aquecer. Ah, então come uma coisa fria. Mas calma, né? A gente daqui a pouco vai ter que sair com uma mala de viagem. É, com uma mochila, né? Hoje não é o nosso dia pra isso. Então onde tem que estar a barrinha de proteína? A barrinha de proteína tem que estar na tua mochila. A barrinha de proteína, ela tem que estar em lugar acessível. Quando outro lugar onde tem que estar? De noite, você tem aquela vontade. No carro, sim, mas o problema do carro é que às vezes fica no calor. Ah, ela é boa porque é durinha. Tem gente que põe no micro-ondas, ela fica macia. É, tem gente que coloca no micro-ondas. Eu já peguei a manha já, garoto. Dá lá dentro do carro. Mas olha que lugar interessante. É a coisa de você deixar, por exemplo, na sua mesa de cabeceiro. Entendi. Porque o que vai acontecer à noite? Principalmente a galera que começou a fazer dieta agora. Ela vai sentir a diferença daquilo que é a diferença calórica. E assim, diferença calórica não é aquilo que você tem de metabolismo basal. Sabe, Bola, se a gente for falar do que é o metabolismo basal de todo mundo, cara, todo mundo vai comer pouquinho. Sim, sim. O que você tem que saber é que quando um nutricionista, ele pega uma pessoa que tem uma dieta de 5 mil calorias, ele não põe essa pessoa pra comer 1.500. Na hora, né? Não tem nem cabimento. Não, ela não vai conseguir, né? Não vai. Vai passar mal. Vai passar fome. É que eu falo, a pior coisa é você sentir fome. E eu tenho compulsão noturnazinha ainda, porque eu durmo um pouco mais tarde. Então, mas tem que ter a batalha ali do lado. Mas isso é uma coisa importante você ter. E aí é outra história, né? É a consequência disso. O pessoal hoje tá tão comum ter nutricionista que eles ficam comparando dieta. Ai, mas o seu nutricionista dá isso? Cara, você tem que entender que a dieta é pra uma pessoa pra aquele período. Porque aquela pessoa falou que faz, tudo isso. Como treino, né? E assim, quanto que uma pessoa tolera de treinamento, quanto você consegue tirar de caloria do seu dia pra você conseguir treinar? 500 calorias. Então, se você tinha uma dieta de 5 mil, a gente põe 4.500, você já tá no limiar de não conseguir treinar. Entendi. Porque você sente essa queda. Entendi. Então, o que que é uma coisa legal? Quem tá começando a dieta, não vai acertar 100% todo dia, bolado. Óbvio. E vai sentir o que o carioca tá falando. Pô, vou lá, a noite tem uma fominha, vou dormir mais tarde. Pô, barrinha de proteína tem que tá lá do lado. Na gavetinha ali. Porque senão ele vai comprar besteira. A gente tem, principalmente com comida, a gente tem cravings. Quanto tempo dura? Dura 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos. Então, se você conseguir, se você conseguir segurar... Não, mas isso é um exercício interessante. Se você conseguir segurar 10 minutos, depois você, a tua escolha, ela deixa de ser aquela atitude, né? Aquele ínto veloz e feroz. Pode ser uma coisa que você controla. Então, o que a gente fala? A gente fala o seguinte, olha, primeiros 3 minutos, não faça nada. Levanta, toma um copo d'água e aí raciocina. Aí a gente tem mais 7. Nesses 7 minutos, você tem que ter um alimento que seja cabível do ponto de vista calórico e nutricional. As duas coisas. Ele tem que ter uma caloria boa e ele tem que ter uma composição nutricional legal. A barrinha, ela tem esses critérios pra você deixar ali. E aí, o que que acontece? Você come, você tem aquela sensação de tô satisfazendo a necessidade. Tem saciedade por causa da proteína. Que é a melhor, mais importante a saciedade, velho. Sim, e a saciedade, ela também é química. Ela não é só volumétrica, né? Então, o que que nossa avó falava pra gente antigamente? Olha, sai da mesa com uma fominha que você vai ver que passa. Isso. Isso aí é o tempo que demora pra insulir. A sua falava isso? A minha falava. A minha não foi. Sai com a barriga cheia, garoto. Come tudo que tem no prato. Come mais. Sai aí, come raio. Aí, o garoto tá alimentado, gente.